O comediante Rob Ferreira se prepara para mais uma grande apresentação aqui em Carmo do Rio Claro, repetindo a dose de bom humor e sucesso que foi no mês passado. Rob, como foi pra você fazer mais um show em Carmo do Rio Claro, um público novo, um público maior do que o das últimas vezes? Tava esperando tudo isso, a sua trajetória obviamente te ajudou? Não tava esperando, tipo assim, sabia que tinha um carinho do povo camelitano, mas não esperava que fosse a ponto de lotar o lugar daquele jeito, né? Você tava lá, fez sucesso com nós, inclusive você sabe de tudo que eu tô falando. Mas tanto que dessa vez a gente programou, projetou um lugar maior, com mais comodidade, porque antes a gente colocou apenas cadeiras, o pessoal sentar, e dessa vez vai ser um esquema de cadeira e mesa pra fazer aquele esquema de barzinho, o pessoal poder se alimentar, poder beber, poder comer e ficar mais tranquilo. E dessa vez trazer dois caras que são referência da comédia mineira, que é o Bruno Berg, que é um dos primeiros caras que deu start na comédia de stand-up de Minas, e o Gabriel também, que é um sucesso que tá vindo estourando tudo agora. Eu e você, que a gente é daqui, já tem um público legal e tal, então tem tudo pra dar muito certo, cara. Gente, pra quem não sabe, o Robert falou o seguinte, ele não é só quem faz ali a comédia, quem faz o pessoal rir, não. Por trás de tudo aquilo que a gente vê montado, é ele que organiza tudo. Como que você consegue fazer essa diferença, essa dicotomia entre ser artista, comediante, e também organizador do evento? Você faz tudo. Cara, eu vou falar pra você, a produção é a parte mais árdua de todo o processo, porém, aqui em Câmara do Rio Claro eu conto com muita gente que me apoia, que me ajuda. Você pode pegar o Diogo, o pessoal da Urbanize lá, que produziu praticamente quase todo o evento da outra vez, fizeram parte de bar, parte de organização, o Eliezer, o Edgar, os meninos que o Hugo também, é o pessoal, tudo que me ajuda aí, cara. Se não fosse esse pessoal, a gente jamais conseguiria fazer. Mas sempre tem aquele toque, tipo, que eu fico dando um apoio, busco uma coisa, faz outra aqui. Mas nada que tire o foco do show não, cara. Graças a esse suporte que eu tenho do pessoal aí, dá tudo muito certo. E tem tudo pra dar certo mais uma vez. E pra esse novo stand-up que vai começar no dia 9 de dezembro aqui em Câmara do Rio Claro, você fez o convite pra outros dois artistas, né, de fora. O que a gente pode esperar desse próximo show? Muito sucesso, cara. Os meninos são um show de bola. Você vai ver, além de ter eu, você, Pio, que também é um meteoro de sucesso aqui na cidade. Vocês sabem disso, né? E o Bruno Berga e o Gabriel também, que são caras de minha confiança, que desde quando eu comecei a fazer stand-up eu sou doido pra trazer aqui. E o Carmo vai ter um dia bem histórico, bem legal. Mais uma vez a gente vai marcar a história nessa cidade aqui, viu, cara? E não é só Carmo do Rio Claro não, gente. Nós estamos ficando internacionais. Além aqui de Carmo, quais outras cidades a nossa caravana vai passar? Vamos estar em Carmo dia 9 de dezembro, em Passos dia 10 de dezembro no Teatro Rotary, em Poços de Caldas dia 13 de dezembro no Boni Cervejaria, que também é um espaço bem legal. Então a gente vai fazer Carmo, Passos e Poços de Caldas. Inicialmente, viu, gente? Porque se o sucesso continuar a gente vai fazer mais, né? Aí tem Paris, Miami, Flórida. Temos aí todas essas opções pra gente poder sorrir as pessoas, fazer as pessoas sorrir por aí, viu? E quem ainda não garante o ingresso, quer reservar, quer garantir, como que faz pra adquirir? Cara, a gente tá com o link do Simpla nos meus stories lá, na minha bio. E também pode mandar uma mensagem ou pra mim ou pro Paulo Otávio. Aí vocês podem ficar à vontade que a gente tá fazendo as reservas e já tá valendo. Já pode encomendar, já pode pedir que a gente já corte, senão vai acabar. Porque acaba rápido, você sabe, né? E o valor do ingresso? O valor do ingresso é padrão para todas as três cidades, 30 reais. Então não perca a oportunidade da risada da gente e com a gente mais uma vez. A gente te espera aqui em Carmo do Rio Claro e pro nosso público de Passos, Poços de Caldas também, né, Rob? Com certeza, um beijo pra todo mundo e esperamos vocês lá. Vai ser um saco de risada, gente. Paulo Otávio para o Portal Andor Sul.